Julia, o que você gosta de fazer nos seus dias livres? Aí eu gosto de ouvir BTS, dançar K-pop, dormir, eu amo... Quer dizer, eu gosto de estudar também, fazer exercícios de matemática pra passar o tempo. Me fala duas qualidades e dois defeitos. Eu sei cantar todas as músicas do BTS e cantar todas as coreografias, né mãe? Ah, e o meu defeito é que eu não sei as músicas do Blackpink e nem sei dançar as músicas do Blackpink. Ô Julia, você tem algum conhecimento em inglês, informático, conhecimento básico, alguma coisa? Sim, eu já fiz curso dos dois, inclusive. Julia, você está de acordo com a vaga de Home Aprendiz, de segunda, sexta, das oito e meio-dia, por salário de mil reais, assim? Claro, claro, pra mim tá ótimo, né mãe? Julia, você está contratada, tá? Parabéns, parabéns. Obrigada, moça. Mãe, também. Sérgio, onde ela assina? Antes de ir, a Julia vai passar por um treinamento, tá? De um mês e meio, pra ela aprender como funciona, suas funções. E quando ela começa? Amanhã, amanhã já começa o treinamento. Tá bom, Sérgio, foi um prazer. E como tem, né mãe, os funcionários que vão estar ensinando a Julia, né, o material que a gente vai estar disponibilizando, a gente exige, assim, um investimento de uma taxa mais ou menos de 4 mil reais, apenas isso, uma taxa de investimento, né? Tá louco, Sérgio? Ontem já se viu, paga 4 mil reais, agora tem que pagar pra trabalhar. A gente vai se falando, tchau. Ô filha, você não engoliu chiclete não, né? Não, é, por quê? Porque é perigoso o chiclete ficar grudado no estômago e você morrer, entendeu? Eu engolí! Ô mãe, me dá um pouco de leite pra acompanhar a manga? De jeito nenhum. Oxe, por quê? Porque manga com leite é um veneno, dá indigestão e você pode parar no hospital. Arroz, feijão, pepino, faltou a mistura. Ô mãe, frita um ovo. De jeito nenhum. Mas por quê? Pepino com ovo é um perigo, você pode passar mal, filha, não. Agora não pode mais nada nesse caso. Eu queria saber por que você não atende as minhas mensagens no WhatsApp. Uma hora dessa eu vou te dar um tapa no meio da sua cara. Quando você assustar seu rim, tá lá no chão. Sua arrombada, sua catraca de ônibus, sua fodida do caralho. Procura uma coisa da tua vida arrombada. Também te amo, mãe. Tchau. E aí, amiga, tá brincada, é? Sua mãe falou o quê? Ah, não é nada, gente. A sua mãe ligou pra dizer que me ama mesmo. Fica à vontade, gente. A casa é de vocês. Oi, crianças. Oi, tia. Como você tá? E aí, tia? Tá suave? Mãe, depois vocês se falam. Agora a gente vai subir lá pro quarto, né, gente? Amiga, pode ir subindo. Eu e o Gustavinho já sobem. É, mano, vai indo na frente. E as sufocas, me contem. Não faz nada, quem faz tudo aqui sou eu. Ela é preguiçosa. Ó a cama dela, o quarto dela é uma zona. Ela é preguiçosa, né, tia? Essa cilindra... Sério, mano? Cilindra tem cara de ser preguiçosa, fala a verdade. Gente, três horas? Vocês não iam subir lá pro quarto? Sobe lá também, tia. Vem com a gente. É, tia, encosta aí, encosta aí. Ih, gente, não vai rolar hoje não, viu? A tia tem que fazer comida agora. Tem muita coisa pra fazer, limpar essa casa. Tá bom, mãe, a gente não vai mais atrapalhar você. Vamos, gente, bora? Quer ajuda, tia? Eu posso te ajudar. Pelo menos lavando os pratos, alguma coisa. Parceiro, eu sei fazer um carbonara da hora, tia. Tchau, tia. Obrigada, viu? Vamos marcar mais vezes. Falou, tia. Tamo junto, mano. Marca mais vezes pra nós trocarmos umas ideias. Coitados. Querido, parece que vocês gostam mais da minha mãe do que de mim. Como é sua primeira entrevista de emprego, você tem que vir acompanhada da sua mamãe, tá bom? Tá bom, tá bom. Pode deixar. Obrigada pela oportunidade. Você precisa saber quem é no telefone, filha? Mãe, você não sabe. Eu consegui uma entrevista de emprego. Já é agora, às 18 horas. Oxe, filha. Agora dou emprego pra garotas de 15 anos? Mãe, é jovem aprendiz, né? E como é que eles conseguiram o seu número, Júlia? Ah, eu preenchi a ficha da mulher que tava na frente da escola. Eu vou lá tomar um banho então, viu, filha? Vai se arrumando. A minha filha Júlia tem uma entrevista de emprego marcada pras 18. Só um minutinho, viu, minha querida? Claro. Oi, Serjão. Chegou mais uma otária. Quer dizer, mais uma candidata. Tá bom, pode deixar. É só virar sua direita a direita que você vai chegar numa sala, tá bom, meu anjo? Muito obrigada, viu? De nada. Boa sorte, Júlia. Otária. Prazer, mãe. Muito prazer. Prazer, Júlia. Por onde começar, né? Começar me apresentando? Me chamo Sérgio. Prazer. As meninas lá de baixo da recepção devem ter comentado, né? Sou representante, sou CEO da Frazolândia, tá? Nós trabalhamos com diversos clientes. Clientes internacionais, clientes nacionais, tá? Visto isso, a gente precisa que o candidato tenha um conhecimento básico em informática, conhecimento básico em inglês, tá? Já que a gente trabalha com a galera de fora. Bom, vamos começar então a entrevista? Claro, podemos. Júlia, o que você gosta de fazer nos seus dias livres? Aí eu gosto de ouvir BTS, dançar K-pop, dormir. Eu up... Quer dizer, eu gosto de estudar também, fazer exercícios de matemática pra passar o tempo. Essa é a marca da besta. Isso é convite direto para o inferno. Tive a revelação essa noite. Mãe, tô indo nas meninas. Tá doida, mãe? Joga esse caderno fora agora, Júlia. Não se tira esse caderno, menina. A senhora que me deu, oxi. Isso é a marca da besta. Pode jogar fora, não quero saber. Tá repreendido, senhor. Mãe, é do BTS, lembra? Eu sou fã do BTS, é K-pop. E você não viu na internet não, Júlia? O pastor já vi mentiu, teve a revelação. Isso é a marca da besta. Manhã no Brasil não terá mais dia. Você quedará sete dias. Eu disse sete dias de noite. Nos States, nos Estados Unidos, já começou. E o apocalipse... Júlia, arruma suas malas agora. Meu Deus, mãe, você não pode ter celular. Na moral, que delícia. Sério, o que foi, amiga? Tá tudo bem? Uva passa no arroz. Sim, amiga. Você não gosta? Velho, eu amo salada de maionese. Olha isso aqui. Eu também amo. E tá uma delícia. Uva passa na salada de maionese. Ué, amiga? Sim. O que que tem? Ah, para, velho. Uva passa na farofa. Velho, é normal, amiga. É normal, né? Só falta colocar uva passa no salpicão. Amiga, normal. Coitada! Mas gosta tanto de uva passa? Pega uma uva passa e enfia no cu. Filha, você não tinha uma blusinha branca, uma amarela, alguma coisa? Não. Eu vim de amarelo para desejar dias mais alegres. Eu vim de verde porque eu preciso de dinheiro. Verde não é gravidez? Vodka é preto? Tipo, é... Eu vim de preto, mas deveria ter vindo de branco, né? Por quê? Para desejar paz, né? E quem sabe vocês sumiam da minha vida? Preto, tipo, tanta cor. Preto sofisticado, né? Agora se vim parecendo uma laranja ambulante. Filha! O que foi? Mas não porque eu não quis vir fubanga. Amigo, pega aquela caixa ali pra mim, por favor. Qual delas, amiga? Aquela ali, filho. Tá, mas qual delas? Ai, deixa que eu pegue essa porra também. Amigo, pega aquele prato ali pra mim, por favor. Cadê o prato? Ali, filho. Onde? Nossa, deixa eu pegar. Deixa eu pegar essa porra. Amigo, pega ali a tesoura, por favor. Qual? Onde tá? Calma, não tô vendo. Tá ali em cima, meu filho. Essa aqui, aqui, ó. Ai, deixa eu pegar. Sai, cara. Nossa, calma. Amigo, pega o papel gênico ali pra mim. Onde tá o papel gênico? Ali, meu. Aqui embaixo? Ai, deixa eu pegar. Sai que até cagada, eu sou mais rápido. Não compro árvore de Natal. Cara, eu comprei, mulher. Eu amo Natal. Sério? Cadê? Sério? Olha aqui a minha árvore. Nossa, que bo... Então é Natal. O que você fez? Tudo que deu, né, caralho. Mas é pra ver ou pra comer? É pra gente ir no cu. Nossa, pra que essa ignorância putil? Porque eu não gosto de Natal. Toda vez essa merda... Ah, levanta daí. É Natal. Foda-se. Ano que vem, eu vou parar de fumar. Qual é a sua promessa? Eu não vou prometer nada. Nossa, porque é Natal. É que eu vou prometer. Ninguém cumpre essas caras. É só porque é Natal. Por que você odeia tanto Natal? Porque é sempre a mesma coisa. As piadinhas do pau vêm pra comer. Roberto cair na televisão. A única coisa que presta é a briga de família. É verdade, Xanete. Concorda. Garota, eu quero você aqui às 10, tá? Menos, mas já entendi. Caramba, velho. Eu não sou mais criança, velho. Eu sou adolescente já. Tá? Que saco. Chatinho de tequila, chatinho de tequila. Velho, não fala tequila pra mim, velho. Não fala. Bora, amiga, bora. Vamos, vamos, amiga. Mas não fala duas vezes. Velho, Gabriel, você é muito idiota, na moral. Mano, só porque eu sou muito baixinha, velho. Não tenho culpa, velho. Você também quer, né, seu idiota? Gente, olha essa tatuagem. Foi o flash de tatu. Tatuagem de graça. Amiga, sim. Bora fazer, velho. Eu não faço isso. Mano, eu sou muito doida. Ah, amiga, você que sabe, velho. Sei lá. Não, então, eu sou muito doidinha, só pode. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Nossa, amiga, você tá capada. Ai, amiga, eu dei rolê. Eita, voltou que horas? Eu voltei seis da manhã pra casa, vocês acreditam? Velho, eu fui muito doidinha. Sério, vocês não têm noção. É tatuagem, filha, é tatuagem. Mentira, sério. Eu fiz um prissy também, querida. Chocada, velho. Foi, eu fiz até um prissy da Tchê. Meno, eu bebi muito, tá ligado? Eu saí de lá carregada. Eu dei um PT feião, assim, sério. Meno, velho. Minha mãe, velho. Minha mãe, você não sabe. Ai, que ela me chamou de vagabunda, falou que isso é aquilo que eu não ligo pra nada. Mas eu falei, minha querida, eu tenho espírito livre, sabe? Eu não tenho culpa, eu nasci pra ser livre, eu tô errada. Mano, quem me conhece sabe, tá ligado? Eu sou muito doidinha, eu sou assim, sabe? É o meu jeito, eu tenho espírito livre, sabe? Eu sou meio vida louca mesmo. Mas eu vivi, velho. Deixa eu até beber água, que eu tô com uma ressaca. Tchê, 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 tchê. Ô, mãe, ô, mãe, você já arruma minha mochila pro passeio amanhã? Sim, filha, pode ficar tranquila. E o meu lanchinho? Já tá na lancheira, filha. Ô, mãe, vamos ficar acordada até amanhã? Nada disso, tem que dormir. Pra mim não esquecer o passeio, eu tô com medo de não acordar. Pode ficar tranquila que amanhã não te acorda, tá? Se você não dormir, você não vai. Tá. Ela deve estar dormindo. Laurinha, tá tudo bem, filha? Já tá na hora? Xiii, vamos acordar lá devagarzinho. Ai, meu Deus, tadinha. Tava ansiosa. Pintando meu cabelo, Jack. Gente, ó, já ficarei loira, 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 loira. Já quero ficar assim, tá vendo? Bem amarelo, bem amarelo mesmo. Cadê o nosso Uber? Opa, beleza. E o nosso carro chegou, nós tava indo pra lá, tá ligado? Aquele pico. Finalmente cheguei na Circus Herma. E quer e Hélio? Fala a verdade, gente. Lá é bonitão, né, mano? E mais uma vez a MC Janda tava comigo. Essa hora eu tava mirando no espelho falando, mano, meu cabelo tá podre. Olha esse cabelo, olha esse cabelo. Não é que tá feio, mas não tá podre. E o Guilherme já foi fazer o quê? O teste de mesa. O coração já começa a pulsar, obviamente. É sério, gente, dá um nervoso. Enquanto o teste de mesa reagindo, mano, eu fui lá fazer o quê? Fui comer, que eu não tô obeso, não tô louca aí. E deu tudo certo. Quem diria, né, gente? Meu cabelo não tava tão podre. Aqui já começou a separar meu cabelo, tá ligado? Pra colocar aqueles papéis. Na minha opinião, mano, essa parte é mais chata. Porque os papéis pesam, mano. E demora pra caralho. Não é à toa que a gente começou a dormir, né? Eu vou ser infeliz, meu filho. É porque eu já estou infeliz. Finalmente é hora de lavar o cabelo. Cabelinho de ralo lavado. E finalmente, depois de sete horas... Quem é essa loira, gente? Meu Deus do céu. Fiquei muito gata, na moralzinha, mano. Já era gata, fiquei mais gata. Esse foi Vlogs, você tá arrombadinho. Como tá linda sua filha, seu Zé? Já tá uma moça. Passa rápido, né? Passa muito, meu Deus. Ah, valeu, tia. Ela tá com quantos anos? Ah, tá com 12, 13, 14 anos. Tá louco, pai? Eu tenho 23 anos. Como assim você tem 23? Eu sou formada na faculdade. E você não me falou nada? Mas eu vou falar o quê, pai? Pelo amor de Deus. Gente, isso aqui não é mais um quarto, não. Isso aqui é um lixão. Caralho, tô parecendo seu pai. Só que eu não tô calmo. Oi, garé, garé. Filhona, academia. Por onde começaremos? Pelo lixão ou pelo lixão? Vou contar um segredo pra vocês que não tem armário. A minha cama é um armário. Embaixo da minha cama ficam minhas tranqueiras. Pelo visto, não só embaixo. Gente, se sair um rato debaixo da minha cama, não se assustem. Gente, isso aqui foi o ápice, não. O ápice dá porquê. Gente, é normal se arrepender de ter começado a arrumar. Eu já não quero mais arrumar. Aí, de lixão foi pra lixão arrumar. Delícia. Tô acabada. Galera, mulher, estamos no segundo dia. Bora terminar de arrumar as coisas. Tô gripada. Segundo dia e eu continuo assim. Acabada. Gente, eu juro que o meu graupe vai vir. O graupe vem. Quem vê assim, pensa que eu moro no Polo Norte. Gente, eu amo que a minha mala é multifunção. Ó a luz na minha cara. Pra que cadeira, gente? Gente, será que eu caibo nessa mala? Ai, tinha um trequinho. Entrou no meu cu. Agroboy. É agroboy. Goga boy. Uno. Você tá roubando, né? Escondeu carta de barra da bunda. Eu nunca faria isso. Você tá roubando. Você tá roubando. Então levanta. Tá bom, levanta. Não tem problema, não. Ô mãe, hoje à noite eu vou sair com a Manu, tá? De jeito nenhum. Você só vai ser a Karina. Ué, mas por quê? Ela é sua única amiga que eu confio. Ela é responsável. Ela cuida de você. Ela sabe se divertir sem extrapolar, entendeu? Diferente de você que só tem minhoca na cabeça, né? Beijo, 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 beijo. Ih, muito fraca, gente. Muito fraca. Próximo. Próximo. Amiga, a gente nem conhece ele. Amiga, você vive uma vez. Tem razão, mãe. A Karina é uma santa, assim. Virgem Maria, flor que se cheire. Vou chamar ela pra ir com a gente.